Fala aí galera, aqui quem fala, eu vou te trazendo pra vocês mais um vídeo de Total War 3 Kingdoms. Galera, vamos lá então. Seguinte, toda essa galera aqui, deixar lá na frente pra distrair um pouco as torres, né? Atirar um pouco nos soldados que vão estar em testudo. E eu vou tentar queimar. Finalmente, né? Cara, final do jogo a gente teve acesso aos arquerinhos aqui, né? E aí vai começar a queimar as torretas, mas beleza. Vamos tentar queimar as torretas com os arquerinhos, poupar um pouco de munição, né? Poupar o caralho. Vamos soltar na cabeça dos inimigos enquanto eles defendem e vamos lá. Eu sei que tá chovendo, que é uma miséria, mas fazer o que? Bom que vamos. Bora, pessoal. Bora. Deixa os negócios tirando. Isso. Que lindo. Olha, cara. Eles têm uns trabouco ali, né? Quer dizer, eu acho que eles tinham. Manda ver, véi. Manda ver. Que da hora. Anyway. Cadê? Frechas pra que te quero. Tá bem ruimzinho de pegar fogo, hein? Nessa chuva. Mas tá pegando. 21. Acho que esse aqui vai primeiro. Bom que, né, você dá alguma proteção, né? Se errar aqui, às vezes bate no maluquinho aí de ter sido na frente, mas tá bem, bem ruim, né? Caralho. Aí, acho que já deve ter acabado ali com os caras. E... Nem vou tentar botar fogo na cidade. Seguinte, cara, vocês atiram onde vocês quiserem aí. Tiram onde vocês quiserem. E aí? 100%. Boa. Também. Taca fogo ali. Aqui na frente. Foguinho aqui pode estar dando um dano chatinho, hein? Vamos ver. Se eles só queimarem, já valeu na existência desses maluquinhos aqui. Chamba pra você também. E aí, rapaz, boa. Boa. E aí, queimou? Queimou. Vaza. Beleza. Só deixa queimar. Ocho. A puta galera ali, vamos lá. Cara, tem bastante arqueiro, né? Se a gente acabar com as infantarias, em teoria, a galera de testudo pode simplesmente invadir ali e ignorar tudo isso aí. Fora os cavalos ali também não vão dar muito dano em testudo. Então, pode ser. Pode ser que seja de boas. Que lindo. Que barulhinho. Que lindo. Que horrível. E aí, já é? Já. Bom. Fogo na chuva. Estudadinhos estão aqui esperando a zoeira. Vamos lá, então, pegar a galera. E... Fogo na frente. Mais ou menos assim. Lá tinha comum. Fez um pouco atrás. Já sabe. Bora que bora. Três, meus amigos. Só tem os basicão, tudo bem. Real. Três. Bota lá perto. Três. Bota lá perto. E... É inútil. Cavalarias. Guarda a mão pra boa oportunidade. Firmeza. E a Lancerovsks. Sofrendo, hein? Isso aí não é nem crossbow ainda. Só flechinha comum. Agora começou. Boa. Aí, tô trocando o G da frente. Beleza. Ah... Ah, é ó. Cadê o pedregulho lindo? Cadê o pedregulho lindo? Não sei, mas... Boa. Boa. Cavalo pulou nas lances. Não foi a melhor ideia do mundo. Aqui também tá apanhando. Beleza. Um trilhão de flechas tá vindo. Tô ligado. É, aqui não fizeram a formação, infelizmente. O que eu posso fazer é tentar recuar. Tentar matar esses... Coiseiros que estão aqui. Vamos, vamos, vamos. Tentar formar um pouquinho atrás. E aí, a gente recua eles, né? Como é que estamos? Sonhando, fique condenado. E aí, cara? Por algum motivo, vocês não conseguem formar. Aqui. Não faz isso? Espera. Tira onde você quiser agora. Não sei de mim. Qualquer lugar tá valendo. Beleza. E... Toma cuidado. Nossa, velho. Quase, quase. Quase conseguiu. Isso aqui foi a friendly fire. Não era pra atalir aquele negócio de fogo. Lança, lança, lança. Perigoso. Cara, aqui é só... Chega aí. Vai lá. Pau no estrategista. Caraca, velho. Quanta flecha. Tem nem o que fazer, cara. Se eu desligar isso aqui é até pior. O que eu posso fazer é tentar montar o texto. É, vai sacrificar esses malucos aí. Não tem jeito, não. Manda... Manda... Manda os lanceiros lá. Ah, terra os cara. Segura eles aí. Tá. Subam. Tente segurar esse negócio. Adoro. Cuim. Ele charge maroto. Tente fazendo, né? Um caosinho aqui. Manda... G suicida. Manda G suicida. Certo. Tem um pouco de flecha ainda. Anko vai ajudar muito, mas... Olha os carinhas vindo aqui. Tudo em movimento. Agora eu estou parado. Agora começa a doer. Rapaz, você fugiu? Por quê? Quem que te acertou? Será que você está levando flechada? Pegou uma torre? Que quesito, rapaz. Anyway, Xuxu não leva a dor. Bora. Demandada em massa. Tá bom, tá bom. Foi um pouco bagunçado. Mas... A vitória é uma vitória. Eu aceito. E aí? Volta. Pili recua, né? Porque eu não quero destruir a facção dele. Ficou capturado. Então... O Grong. Quer a Naika? Paz. Menos 24. Eu estou pensando em entregar para você, de qualquer forma, a sua... Deixa eu ver. Troca de território. Acordo comercial. Você nem quer tanto, mas... Aperecer casamento? Só para juntar as casas? Eu tenho a Luan Lan. Ladino. Ah, ela está com... Ah, ela é a... Estrategista Liu Bei, né? Com o Jan Herdeiro. Tá. Eu preciso de uma wife. Para entregar para o cara. Já é bom. Alguém que não vai fazer muita falta. E já é bom. Deixa eu ver aqui. A erva de ironológica. Eu não vou ligar, não. A autoridade é gigantesca, né? Massiva. Pega qualquer uma... Que esteja... Liga o olho. X Jumenta. Idade 24. O nome da corte, conselheira. Beleza. Você parece ser ótima. Está adotada. Só para criar um laço melhor. Com o Gromio. Aliança. Paz. Perecer casamento. Experimenta. Se dão bem ainda. Vassalos. Tornar vassalo. Ele não está gostando, mas tudo bem. Comércio. Não está gostando menos ainda. Troca de território. Então, ele está em Langue. Eu vou lá e dou pelo menos essa terra aqui de Langue completa para o cara. Então, cadê? Dade, aparentemente, eu não posso. Porque eu não sei. Hum. Aí complica um pouco. Fazer isso aqui num segundo. E era para dar, né? De qualquer forma. Sempre tem tranqueira que eu não vou usar. Então, deixa eu dar uma olhada. Especialização boa. Isso aqui também eu estou aí guardando até agora. Pronto. Um monte de tranqueira aí que eu não tenho nenhum de equipar. E acordo comercial. Garantia de autonomia. Poderia já colocar, viu? na mesa. Oferecer casamento. Vamos ver se dá para ir agora. Menos 0,5. Está muito pobre de comida? Oferecer comércio de alimentos. Só um. Talvez já dê. Tá. Proposta. Pronto. Então, com o meu vassaloide. Perfeito. E vamos ver se agora eu posso entregar. Cadê? Começa o casamento. Troca de território. Langue, langue, langue. Cidade grande. Ah, é porque é para lá, né? Então, esse aqui era o negócio que eu entreguei para ele. E aí, não estava conectado. Agora vai estar. Propor acordo. Gostou para caralho. Tendência de mais 240. Velho do céu. Aí sim. Ele me é elóvia. Perfeito. A grana está bem alta. Quanto que eu estou ganhando de tributários? 3,9K. Aí. Então, foi para o bem dele. A gente fez aqui a Libertadores de Generais mais 101. Olha, ele gosta bastante disso. Ele gostou bastante do nosso comportamento em guerra. Cortes favoráveis. Mais 75. Casamento diplomático. Mais 60. Foi uma boa. Agora valeu os 4 mil. Tratados conosco. Mais 50. Outros valores. 75. Outros valores é foda, né? O que é outros valores? Ah, é os outros. Tá, o que outros? É os outros. Foda. Anyway. Posso até vassalos. Oferecer a... Pronto. Miami mais ainda. Vamos ver quanto que está subindo. Está 142. Indo para 348. Então, assim. Está ótimo, né? A gente não tem problema nenhum. Ele é vassalo e sabe que tem garantia de que eu não vou pegar essa terra. Nem tem interesse. Deixa ali. Deixa ele ser feliz. Tira um pouco de... De... Como te chama? De corrupção da minha cabeça. E deixa ele crescendo aí, criando os exércitos dele. Eventualmente, ele vai ficar bom. Beleza? E aí, Xuxu? Tem um pouco de... Foi tu? Skill bem zoada. Chama da Fênix. Essa aqui é daorinha. A gente estava indo justamente para ela, né? Deixa eu ver se esse lado aqui permite... É... Emboscar. Permite assustar. É. Assustar é da hora. E vamos que vamos. Peço permissão para declarar guerra. O Sunzão pede que ambos declaramos guerra contra Huang Shao. Pagamento. O Sunzão paga... Nossa, que interessante. Ele pode pedir para declarar guerra contra alguém. Huang Shao. Huang Shao. Ah, o turbantão amarelo. Olha. Eu aceito. É aquele cara que está com... Com um exércitozinho ali em cima. Ó. Aquilo ali. E não está fazendo nada. Só está tomando atrito eterno. E o cara quer brigar com Huang Shao. Tá. Fazer o quê? Que da hora. A vida de vassalo, cara. Você pode fazer isso. Então, em teoria, eu poderia pegar um jogo que está difícil, né? Que eu estou em alguma guerra, alguma coisa. Delegar. Estou em algum tipo de guerra, sei lá, sofrendo. Eu vou lá. Me ofereço para... Reino de Wey. Para virar vassalo de alguém. Saio das guerras. E ainda tenho autonomia para pedir declarações e tudo mais. Bem interessante. E... Estou de olho nisso aí, hein? E o Bial. Reino. Tá. Todo mundo contra a Zen Diane. Coitada. Destruímos Huang Shao. Beleza. Chegou mais uma galera aqui? É. Ninguém de... Ninguém notável. Então, auxiliares obtidos. Foi esse aqui. Desbloqueei através de provisões aumentadas. 5% de alcance de movimento. Ah, encampanhar o comandar. Isso é interessante. 5% de velocidade com o comitivo. Isso aí. Todos esses que não... Alcance a comandar. São essenciais, né? Porque alcance, né? De movimento. É tudo e mais um pouco. Seguinte. Tu alcança? Pera que sim. Vitória incontestável, então... Fã Zibing. Tchau. O exército aqui praticamente já era, né? Ele tem movimento. Pega lá. E adeus. Uma bela grana. E agora vai voltando. Deixa eu ver. Tem mais pra cá. Bom, o exército lá de cima vai cuidar. Podemos descer. O exército do... Deixa eu ver. Tau Tau e Lobo estão vindo pra cá, né? Porque eu não sei o que esses caras vão querer fazer. Eu tenho quase certeza que ele vai fazer. Surpresa, madafaka. E declarar a guerra e atacar uma fazenda, alguma coisa do tipo. Faz, né? Deixa eu ver. Cidade. Você está em cerco? Sim, já está em cerco ali em Redong. Certo. Bora subir. E lá vai dar treta, hein? Chuchu já fez a tarefa aqui, então já daria, em teoria, pra ir descendo. Ou subindo, sei lá. O que vai dar? Tô muito afim de pegar o Zawiyun, cara. E o Gongsu Zan nem tanto, mas o Zawiyun... Bom, o Gongsu Zan é mais pela... Como que chama? Ah. Pela lança lá, acho que é o terrorizador que ele tem. Seria mais por isso. Perdeu o relacionamento. Opiniões lá. Ah, tá. Anyway. Gongong, já Milovia. Sim, Milovia. Best friends. Caramba. Isso é metido. É com economia forte. Convoca uma força. Estabelecer a aliança com o Gongsu. Esse é mais difícil. Erga uma administração. Já beneide a administração e a aliança com o Gongsu. Duas pessoas querem que a gente faça a aliança com o Gongsu. Gongsu. Cadê? Eu tô aqui. É. Meus vassalos. Qualizão com os malucos ali. Sem aliança. Gongsu, cara. Pô, é o vassalo do libiano. Não, velho. Como que eu vou fazer uma aliança com o vassalo do inimigo? Vocês beberam cocaína. Não é possível. Faz um negócio desse. Ah. Cresça, Dong. Cresça que vai precisar. Não. Nível 8 já tá tudo no máximo. Saiu 1. Manda ver também. Vai precisar. Inclusive, cara, tinha que ter alguém com tarefa pra reduzir o tempo de construção. Porque sem turnos por upgrade ali vai demorar pra ficar bom. ver se tem alguém fazendo alguma tarefa menos útil. Deixa eu ver tarefas. Calpita. Voltando daqui a pouco. Ah. Vai compensar leais e corrupção. Vai compensar leais e corruptíveis. Talvez. Liu Zhu. Exploração industrial. Nanyang. Dong. E Dong. Qual que é o que mais dá dinheiro? Nanyang dá... Indústria. 450. E o Dong é... 600. Tá. Nanyang. Volta aí. Que eu vou precisar da sua ajuda ali pra desenvolver essa região. Por favor. Outra coisa que eu podia fazer é já começar a pegar aqui, ó. O Jinway. Começar a upar as tropas dele. No caso. Como, né... Ele é nível 3. Ele não libera ainda. Eu creio que eu queria. Os super lanceiros. Eu posso usar esses aqui. E depois que ele upar um pouco. Acho que é nível 4. Ele libera os pesadões. Até dar. Aproveitar que eu tomei aqui, né? Grana infinita. Ele começa a upar o exército dele. Ele recrutando. E quem mais tá com lixo? Isso aqui. Isso aqui, bom. Ele tá em marcha. Não vai rolar. Este exército. Bom, tá em território inimigo. É, cara. Esses bagulhos de dia aqui não vai rolar, não. Ó. Cavalaria pesada. Muito do bão. Converte isso aqui. Dá um olô também. Bom, já foi. Assim que a gente tiver grana, a gente converte ali. Faz um olô. E aí, eu acho que eu vou... Vou fazer padrãozão. Aqueles guerreiros atiradores. Esses aqui. Dois desse. E aí, quatro cavalarias. Tigres e leopardos. Pesada. Que é muito boa. Só que pelo jeito não é tão barato. Rapaz, vocês estão mandando uns exércitos aqui de guarda. Que eu tô de olho. Vocês oferecem. Arranjaram um casamento. Vocês oferecem. Pagamento. Troca. Investimento é profissional. Nove de armadura. Três de seis base. Quem que é? Luganglan. Ah, não. Valeu. Valeu, bandoleira. Mas não. Inclusive, olha quanta gente em volta da capital do cara. Pensando. Se eu mandar o exército do Guan Yu e do Lubu lá pra baixo. Ó. Pense comigo. Ele tem acho que duas cidades, né? Bom, que seja. Eu vou lá pra baixo. E começo a basecer. Destruo os exércitos dele. Faço o cerco nas últimas duas cidades e mantenho. Será que ele aceitaria a paz? Que aí ele não tem pra onde correr. Pesco recorre. Reconhecimento. Relacionamento perdido. Ó. Diplomacia. Tomei uma ação. Essa pessoa é considerada uma traição. É. Voltamos ao normal. E... Vira um amigo aí com a Bian. Finalmente. Uma galera inútil. Estão aqui. Rancho de fazenda, né? Tá pra converter pra esse, né? Melhor aí. Pera, 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 pera. Estão aqui fazendo a Shen. Só ver se tá no caminho certo. Aqui mesmo. Tá campesinato na veia. Manda ver. Inclusive, Shen tá dando conta de grana. 0% de compulsão, 4.7. Cá. Tá sustentando. Ó, cara. Tá sustentando a ordem pública. Tem mais um nível ainda do negócio de impostos aqui. Tá pegando 200. Seria só mais 40. Por 4. É. Compensa, né? Bom, é só 4. E desordem pública. Acho que dá pra aguentar com a coisa. A gente manda alguém ali pra subir de tempos em tempos. Anyway. Esses carinhas aqui... Então... Sei lá. A gente tomar essas teias aqui. Sei lá, vassalizar ele também. Fica um cara pra essa direção e um cara pra aquela direção. E tá tudo certo. Né? Viram os dois meus vassalos. Poderia fazer alguma coisa assim. Mas... Que tá esquisita. Não quero mandar marchar, não. Porque... Tem bastante coisa aqui. Esse riozinho aqui comeu todo o meu movimento. Vamos ver. Pera aí. Depois eu vou deixar ele lá por último. Você pode continuar. Mais um turno. Você tá bem? Aí já pode sair em marcha. Tá bem? Você tá bem? Tudo mesmo. Bora, então. Ué? Tem um cara aqui, não? Hum. Exército inimigo tá lá em cima. Vitória acirrada. Putz, cara. Acirrada, mas tem um exército... Eu posso fazer. Não seria difícil. Mas tem um cara lá em cima que eu não tô afim... Né? De enfrentar com pouca tropa. Eu acho que é mais negócio eu fazer esse... Combate mesmo. Do que deixar perder. Bom, galera. Próximo vídeo a gente já começa ali dentro. E... Toma a saciedade. Provavelmente vai ter um grande combate logo em seguida ali, ó. Com aquele exército. Beleza? Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamao, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou. Tchau, tchau, tchau.